Foi parado esses dias em Curitiba, vestido de Coringa. Mentira. Juro, ele contou a história pra mim. Ele tava saindo do Curitiba Comedy, aí tava caracterizado e tal, de Coringa. Nosso amigo. Aí ele tava, disse que ele tava ficando aquele híbrido. É bem na esquininha. Então, se você perder a entrada, você tem que dar toda a volta da quadra. Aí ele, distraído, né? Passou... Por que será? Aí passou a entrada. Só que aí, a porra do argentino, acho que o Brasil não tem leis, né? Aí ele pegou e começou a dar ré naquela... Pajeiro dele. Aquela carreta que ele dirige. Ele começou a dar... Caminhão blindado que tem sirene. E aí lá em Curitiba, aqui a Rota, lá é a Rony, que eles chamam. Pô, tu não dá pra respeitar. É, Rony Cócegas, grande artista. Ele deu a ré. Quando ele tava dando a ré, ele encontrou com o cara da Rony. O carro assim, ó. Todo mundo. Aí os caras já ficam pra fora do carro. Automaticamente, os caras da Rota já... Tipo quinta série, né? Isso, ele já fica pra fora assim. Aí o Dolly só travou. E o vidro dele não tá abrindo. Ai! Tomou o enquadro dos caras. Aí ele abriu a porta assim e tirou a cabeça pra fora de Coringa. Saiu aquele fumaceiro. Diz que o policial fez. Ah, é só o Coringa. E foi embora. Eu adorei. E se fosse o Pinguim? Tinham parado? Mas essa é a polícia de Curitiba, né? Que é uma polícia educada. É verdade, tem isso também. É uma polícia mais educada. Porque se é que os malucos iam meter bala, depois iam falar assim... Ah, a gente achou que de repente a gente tava dentro do filme. A gente achou que o Batman tava ocupado. Tá vendo? Hahaha.